Fala galera do canal, mais um vídeo começando, né? Acabamos de receber a bateria, eu falei que ia gravar só amanhã Chegou aí Vem cá, encrenca Eu falei que ia gravar só amanhã, mas eu achei interessante Acabei de configurar a hora, né? Eu achei interessante mostrar que não desprogramou as rádios, ó Não desprogramou os telefones Ali tá 14.8, ó Zé! 14.8, ó Tá atinhando ali Estourando, ó Tá carregada, viu? Estamos com 37.784 Aqui tá tudo Tudo na mesma rádio, né? A gente fez esse vídeo anteontem Coloquei só a data e hora 32 graus, tudo ok Tudo funcionando, limpador A bateria é de 60 amperes, né? A original é 75 ou é 70 Vou guardar a varetinha aqui atrás no porta-malas Chegou um quarto aí Deixa eu destravar o porta-malas Pronto Ele pegou aí, nem sei qual foi Ó As luzes top Aqui é a varetinha Vou deixar aqui Juntinho aqui do guarda-chuva Pronto Perigoso eu puxar o guarda-chuva e esquecer ele Cai E vou tirar agora a sirene Eu vou deixar o bilote lá no canto ainda Esse fio aqui é bom guardar, ó Isso é Era pra ter essa conexãozinha Era pra ter aqui Aqui e lá na sirene, né? Eu deixaria tudo aqui Tô puxando aqui, ó Puxando aqui os fios Não tá saindo Ah, coisa ruim Trabalhar só com a mão, viu? Pronto Pronto Oi? Aí aqui, ó Você puxa Puxa aqui, ó Puxa aqui Soltar no chão Vou jogar ela toda fora Aqui depois vem o cacho aqui dentro Do vidro E Voalá Era bom guardar essa Essa bichinha Se eu for pedir outra Mas tudo na vida tem jeito Eu acho ali do lado E acabei arrancando o restinho aí da Pronto, arrancou fora Fiz o porro aí Vai se embora Vai se embora, Godofredo E E agora eu vou ter que passar Esse intuitinho Deixa eu ver como é que é Ó, o fio era pra ter Aquela Aquele plug, né? É tipo telefone Segura aqui pra mim Forte, né? O diesel ali atrás Vê se eu tirei pra fora Segurei sem apertar o volume Ela funcionou aí Não saiu Eu peguei e tirei Eles deram um até Pinhaneiro Pinhaneiro vão trazer outra Tá de recesso a pinhaneiro Tem lanterna aí Tá mais Olha como ficou espaçosa, pessoal Bonitinha, original, né? Não sei se eu bote mais essa Essa coisa A vaga que eu achei foi aí Tem que tirar esse bichinho aqui ainda Só esse fiozinho que tá aí Ó o alicate onde ele deixa, ó Já é sincero Aí quebrou a sirene inteira Aí Tá aí a esponja Vé Vai levar o alicate Aí Show de bola Depois eu vou tirar esse fio de som Eu não tirei porque eu tenho fé de colocar ainda, né? Mas se tiver outro carro Eu acho que eu não coloco mais não, pessoal Porque Esse fio Ele passa ali embaixo, né? E esse carro tem uma vedação, assim Se você for passar no açude, no rio Apesar de ficar Ficou arrochadinho lá no cabo Mas furou, né? Ele furou uma borrachinha lá Pra ele poder passar Ali pela embreagem, mais ou menos Tem uma borrachinha assim redonda Ele fez um buraco Ficou bem arrochada Mas a pressão de água é É forte, né? Aqui não tem enchente nem nada Mas Enfim Ou eu vou tirar Ou eu boto som No próximo carro eu não boto mais A não ser que ele passe aqui No canto alto Ou ele usa Só a bateria lá de trás mesmo Com a fonte, né? Isola o carro mesmo É porque o carro andando Vai gerando, né? Se você está na carreata Não tem como você ligar Uma extensão andando E a bateria Você aguenta ali Dez músicos Pronto Segura aí O som do motor é top Acende as luzes aqui, ó Acende As luzes Chegou a moto aí fora Não sei se eu tiro esse aqui amanhã Eu já vou tirar já Já logo Não sei se o alicate resolve Dá o alicate aí Isso aqui é plato Eita, é quente Viu esse negócio da luz? Toda vida eu me queimo Bota a mão aqui Só pra tu ver, ó Esse bichinho Deixa eu ver se eu consigo tirar Esse negócio aqui Vai estragar o parafuso Vai estragar o parafuso Estava na garantia Eles me deram essa por um mês Que a fábrica da outra Está de recesso E eles não têm É de janeiro Então a outra Quanto eu garantia Essa aqui eles deram Que eles tinham lá É nova de periguanfe Pra tirar do prego Entendi A outra está ruim A que eu Estava vazando Mas ela não estava a garantia É, até março Aí a fábrica da outra Era pioneira Eles não têm Que está de recesso Essa fábrica Durou um ano e três meses Falta três meses É um ano e meio Eles não tinham lá de reserva E a fábrica está Está em recesso Deve ser pandemia Alguma coisa Aí deram essa E é zero Está com plástico ainda O fórum também está de recesso É dia oito Eu ia falar até com o advogado Para resolver esse negócio Do pai com a pousada Eu não sei se tem essa chavinha Ali atrás Se não tiver Eu tenho lá na gaveta É porque Eu estou impromando aqui Para finalizar o vídeo Não é dez minutos Já está com oito e três Deixa eu ver aqui No porta-malas Aí é chato Lá dentro Procurar a chave E editar o vídeo Eu penso Num cheiro forte Pessoal E é que esse carro Aqui é o dois ponto zero Já é atualizado Assim Deixa eu ver Se eu vou ter Essa chavezinha aí Olha Tem duas pequenininhas Realmente Esse Procon V7 Está certo Em fazer Milhões de carros Desaltando esse cheiro Tem duas pequenininhas Eu comprei para o engate Porque ele é Ele é removível? Vamos ver se uma dessas Daqui pega Quando eu comprei Esse engate Era zero Era meu sonho Aí eu usava ele Dentro do porta-malas Ah, deu certo Só não consegui afloxar Mas Tem muito pouco espaço Ó, desligou Ó, desligou Que eu Eu não Traz Ela está conversando Ali Eu ia pedir a lanterna Ela desligou Eu só ia afloxar Esse aqui, pessoal O de cima Não foi nem um polo grande Da Do farol aceso Deixa eu ver aqui Estranho, viu Eu já podia tirar Um negocinho do som Aqui também Rapaz Cuidado aqui Porque quando Sempre cai um pouco Dentro do motor É horrível Eu já podia tirar Aqui o do som Já tirei Olha Está dando choque Impressionante Está dando aqui Um grande Muito curto Aqui Legal que é Um parafuso Só ali Eu ainda me pergunto Se a primeira bateria Foi erro meu Eu instalei Essa serene, pessoal Aí ela ficou Dando esses contatos Tanto que eu botei A bateria nova Essa pioneira Ainda deu Deu uns dois contatos Ainda Aí que eu descobri Para botar essa Eu tinha ligado ela Direto, né Eu peguei Esse fio aqui Enrolei no parafuso Aí depois eu arrumei Essa Não sei qual é o nome Dessa aqui Um anelzinho Eu sabia o nome Dessa aqui Esqueci 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 total O nome desse bicho Comenta aí Felício Os que mais entendem Aqui dos nossos comentários É o Felício Não sei se é o Valdane de Félix Tá aí galera Mais um vídeo Que se finaliza Espero que tenha gostado Já viram tudo, né Tirei a serene Arranquei a esponja Quebrou-se Guardei ali no porta-malas Já a bicha Arrochei aqui Tirei os polos Tá na ponta da língua O nome desse Dessa arruelazinha aqui É Ah, sei não Valeu pessoal Até a próxima Fui